Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre todas as séries de livros completas que eu já li aqui na minha estante. Essa pílida aqui é apenas com o primeiro volume de cada uma das séries. Então, se eu não me engano, tem 15 séries completas na minha estante. Na verdade, a maior parte da minha estante é com séries. Então, conforme eu for falando pra vocês sobre cada uma dessas séries, eu vou tirando os livros que elas fazem parte e aí eu vou mostrando pra vocês. Tem algumas séries que já estão completas, porém, eu ainda não tenho todos os livros. E tem outras também que, no caso, eu já tenho todos os livros, mas eu não terminei de ler. Então, aí realmente a culpa é minha mesmo. E um outro aviso é que aqui na descrição vai ter o link pra você conferir todos os livros. Inclusive, a maior parte dessas séries tem vídeos aqui no canal exclusivos explicando a história delas e também dando a minha opinião. E se vale a pena ou não ler essas séries. Então, vai estar tudo aqui na descrição junto com a minutagem pra se você quiser pular diretamente para uma série ou outra. A primeira série que eu tenho pra comentar com vocês é Tons de Magia, da Vichuabe. O primeiro livro é Um Tom Mais Escuro de Magia. O segundo livro é Um Encontro de Sombras. E o terceiro livro é Uma Conjuração de Luz. O terceiro livro vai lançar muito em breve, mas eu já li. Basicamente, a história disso aqui é sobre um universo em que existem quatro Londres diferentes. A branca, a preta, a cinza e a vermelha. E cada uma dessas Londres, elas são universos paralelos da verdade. E algumas delas têm mais magia e outras têm menos magia. O Kel, ele é um Antari, que é como chama basicamente as pessoas, que conseguem viajar entre essas realidades paralelas. O Kel, ele tá fugindo de uma das Londres, indo pra outra. E ele tá sendo perseguido por uma força maligna, cheia de energia e cheia de magia, que quer dominar todos esses universos paralelos. Um Tom Mais Escuro de Magia foi o primeiro livro da Vichuabe que eu li e eu simplesmente amei. Eu amo, amo, amo completamente essa mulher. Ela é incrível. Não é à toa que vamos falar muito em breve de outros livros dela. Muito provavelmente, quando esse vídeo estiver ao ar, já vai ter o veredito da trilogia do Tom Mais Escuro de Magia. Então, vai estar, como eu falei, aqui na descrição. A segunda série que eu tenho pra comentar também é da Vichuabe, que é Vilões, que o primeiro livro é o vilão e o segundo é Vingança. Essa série, na verdade, ela já confirmou que vai ser uma trilogia, mas ela não tem previsão de escrever o terceiro livro. Entre o primeiro livro e o segundo, a Vichuabe, ela demorou cinco anos pra escrever, né, pra voltar nesse universo. E ela já disse que provavelmente vai durar mais ou menos essa mesma distância pra ela escrever o terceiro livro. Então, até o atual momento, temos que encarar isso aqui apenas como dois livros. E são histórias sensacionais. Já nesse universo aqui, os heróis e vilões, eles são seres um pouco duvidosos, porque realmente a gente não sabe o que que torna uma pessoa herói ou o que que torna uma pessoa vilã. O Vitor e o Eli, eles eram dois melhores amigos, até que eles começaram a fazer experimentos pra eles conseguirem os poderes de Ions, que são basicamente os extraordinários, que são pessoas que têm superpoderes. E o Vitor, ele foi preso por algum motivo que a gente ainda não conhece nesse início aqui da história. E mais pra frente, a gente vai começando a descobrir que existe essa dualidade, porque o Vitor, que foi preso, ele é considerado um vilão, enquanto o Eli, que caça pessoas que também têm poderes especiais, é considerado um herói. E o porquê que as pessoas encaram uma pessoa que tá matando pessoas como herói, e uma pessoa que quer matar a pessoa que tá matando pessoas é um vilão. O primeiro livro e o segundo são sensacionais, eu amo mesmo, 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 e tanto você pode ler o primeiro livro como um livro único, como você pode ler esses dois livros e acreditar que é uma duologia, porque o final, ele realmente tem um final certinho, você entende mais ou menos o que vai acontecer, mas a autora já disse que quer escrever mais desse universo. Ainda falando de Vichuave, nós temos também Monstros da Violência, com o primeiro livro A Melodia Feroz e O Dueto Sombrio. Esses dois livros aqui realmente é uma duologia, ela não planeja continuar mais livros dessa história, e nesse caso aqui ela já assina como Vitória Schwab, mas é a mesma pessoa. A Vitória Schwab, pra quem não sabe, ela assina como Vitória pra livros Infanto Juvenil, e V.A. Schwab para livros adulto ou jovem adulto. Que é pra justamente as pessoas que leem esses livros mais jovenzinhos não acharem que elas têm que ler também livros mais adultos, que literalmente têm cenas mais explícitas de coisas para maiores de 18 anos. Nessa duologia, como o próprio nome já diz, os monstros, eles são gerados a partir de atos violentos de seres humanos. Então, só essa premissa, a gente já consegue criar milhares de metáforas. Os monstros que de fato existem e que atormentam a humanidade, são gerados a partir de atos violentos e de coisas muito cruéis que os próprios humanos criaram. E aí, os próprios humanos não conseguem lidar com os monstros que eles criaram. É com isso, sabe? Eu não preciso dizer mais nada. Mas dentro desse contexto, a gente descobre que numa cidade, ela é dividida entre o lado dos humanos e o lado dos monstros. Obviamente, o lado dos monstros é onde tem mais pobreza e menos educação. E o lado dos humanos, obviamente, vai ser o lado de pessoas mais ricas, mais destruídas. De novo, aí a gente pode fazer um paralelo com o mundo real. E o filho da pessoa que lidera o lado dos monstros, é também um monstro, obviamente, mas ele ali é um adolescentezinho. E a filha do líder do lado dos humanos também é um adolescente. E os dois meio que fogem. Em algum momento, eles vão se encontrar e vão se unir pra tentar impedir que uma guerra entre esses dois lados se instaure nessa cidade. Todos os livros da Vishwabi, eles envolvem alguma crítica social, mas nesse daqui eu acho que é o mais explícito de todos eles, porque literalmente fala sobre violência, fala sobre educação e sobre a maneira que nós encaramos e a maneira que nós segregamos certas pessoas dentro da nossa própria sociedade. E ainda nesse lado mais de ficção científica, temos também lembranças de um passado da Terra, com o problema dos três corpos, a floresta sombria e também o fim da morte, que eu tenho em e-book, porque o terceiro livro está muito caro no momento, então eu ainda não tive o poder aquisitivo para comprá-lo. E aqui no canal também tem um vídeo muito, muito, muito detalhado falando sobre toda trilogia e sobre a minha opinião e por que que essa trilogia é a melhor trilogia de ficção científica que já existiu na face da Terra. A história disso aqui é sobre um universo, que no caso é o nosso, em que ETs estão vindo dominar a Terra. Porque basicamente o planeta deles não existe mais, está aí prestes a ser acabado e a gente não está cuidando muito bem da nossa Terra, então eles estão vindo aqui invadir e é isso aí. Só que a humanidade tem apenas uns quatro séculos mais ou menos para conseguir ter poder bélico o suficiente para impedir esse ataque alienígena. Só que a grande questão é que todos os seres humanos que estão na Terra, eles começam a surtar, porque qual é o propósito de vida? De você continuar trabalhando, de você continuar sendo explorado pelo seu vizinho, se daqui a quatro séculos todo mundo vai morrer. Então assim, vira tudo um grande caos. Aqui nos cards vai estar lá o vídeo para você assistir, porque realmente é uma trilogia sensacional. E um adendo muito especial, caso eu ainda não tenha te convencido a ler esse livro, é que vai virar uma série na Netflix com os mesmos criadores da série de TV de Game of Thrones. Eu estou muito ansioso para isso. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho aqui na minha estante é A Quinta Onda, com A Quinta Onda, A Última Estrela e O Mar Infinito. E se eu não me engano, eu mudei a ordem. É, eu mudei a ordem, na verdade, é O Mar Infinito e depois é A Última Estrela. Mas, de qualquer forma, essa é a trilogia. Nisso daqui, também temos uma evasão alienígena que, basicamente, os alienígenas estão acabando com a Terra em ondas, porque eles não querem, na verdade, acabar com a Terra. Eles querem acabar com a humanidade. Então, a cada onda, eles vão eliminando mais e mais humanos até que o livro começa, basicamente, durante a quinta onda. Basicamente, na quinta onda, você não sabe mais quem é humano e quem é ET, porque os ETs estão infiltrados em corpos humanos. E aí, caos. Os outros dois livros, eles são realmente legais pra você se aprofundar na história, mas nenhum deles vence do primeiro livro. Toda essa premissa de que a gente vai morrer aos poucos e que tem seres e que a gente não pode confiar nos outros seres humanos, enfim. Tudo isso eu acho muito legal. E os outros dois livros, eles se aprofundam muito pouco no restante do que tá acontecendo, né, nesse universo. Mas, de qualquer forma, é muito legal pra gente encerrar essa história que o Rick criou. Uma outra duologia que eu tenho ainda pra comentar é Lobo por Lobo. Esse livro aqui é o primeiro Lobo por Lobo e o segundo é Sangue por Sangue. Essa duologia, ao mesmo tempo que ela tem bastantes traços da realidade, ela é uma ficção especulativa, ou seja, ela pega um ponto da realidade em que nós vivemos e ela distorce, né, ela começa uma história a partir de ali imaginando que outra coisa aconteceu. Nesse caso daqui, o Hitler, né, os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e o mundo está sendo dominado pelo nazismo. E é a partir daí que as coisas se divergem completamente, né, porque até onde nós sabemos o Hitler não venceu, mesmo que neonazistas estejam surgindo. Só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa, principalmente da Segunda Guerra, que realmente existiu no mundo real e que tá aqui dentro. Como é o caso dos experimentos que os nazistas ficavam fazendo nos campos de concentração. Um desses experimentos foi justamente numa menina chamada Yael, que ela conseguiu escapar do campo de concentração e ela desenvolveu poderes de meio que virar outra pessoa, né, ela consegue ser uma metamorfa, basicamente. E a família da Yael sofreu muito, então ela quer se vingar do Hitler. E a forma que ela vai fazer isso é participando de uma corrida que todo ano tem entre os jovens ali nazistas, né, do eixo, que o vencedor vai dançar com o Hitler. E aí a Yael, ela vai se fantasiar, né, digamos assim, ela vai usar o corpo de uma pessoa pra entrar nessa corrida e tentar ganhar. O primeiro livro é basicamente sobre essa corrida e o segundo é mais o desfecho e o desenvolvimento, né, do que vai acontecer depois dessa corrida que ela vai participar. E são duas histórias muito, muito, muito legais. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho aqui pra mostrar é Mundo Novo, do Chris Waits, que é Mundo Novo, Nova Ordem e Nova Era. Esses três livros aqui, inclusive, eu amo essas capas, são, tipo, capas muito bonitas, principalmente essas cores que são meio cor de marca-texto neon. E a história disso aqui é muito legal, mas muito provavelmente você já deve ter visto isso aqui em outros lugares, porque basicamente a Netflix se esmou de fazer 35 séries com essa mesma temática. E é basicamente humanos morrendo todos eles e só sobrando os adolescentes. Em Mundo Novo, a gente descobre que todos os adultos e crianças morreram e só sobraram os adolescentes. Se eu não me engano ali, a classificação de adolescente é quando começa a chamar de teen, né, em inglês. Então vai desde 13 até 19. Então é mais ou menos nessa faixa de idade que as pessoas estão vivas. De resto, todo mundo morreu. A adolescente só faz besteira, então realmente você já pode imaginar que vai ser realmente uma grande confusão. E o livro, ele se passa em Nova York e é muito legal ver o como que o autor, ele conseguiu dividir a Nova York em várias gangues, várias facções de crianças completamente diferentes. e é muito legal porque cada gangue tem a sua própria característica e seus próprios traços de personalidade mesmo e os personagens dessa gangue daqui eles vão ter que meio que fazer uma grande tour por Nova York pra tentar cumprir certas missões porque o líder deles está morrendo porque justamente ele tá prestes a completar lá a idade que vai começar a morrer. E os outros dois livros eles são mais o desfecho mesmo pra você entender o que que tá acontecendo porque no final do primeiro livro rola um mega é Hyper Power Plot Twist que vai ser desenvolvido muito no segundo livro e o terceiro livro de fato é o desfecho desse plot twist que surgiu aqui. Outra trilogia de ficção científica que eu tenho pra comentar é A Doutrina da Morte do James Dashner. O primeiro livro é Jogo Infinito o segundo livro é Regra do Jogo e o terceiro é A Última Fase. Esses três livros aqui também tem capas incríveis e maravilhosas tipo e se você assim como eu gosta de criar teorias e imaginar que todas essas coisas fazem parte de universos compartilhados você pode acreditar que isso aqui na verdade se passa no mesmo universo de Maze Runner que é outra série do James Dashner. Tem muitas referências de Maze Runner aqui dentro dessa série e coisas muito específicas que você realmente consegue ligar os pontos ali. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo em que eu já fiz falando sobre como que essas duas coisas muito possivelmente estão conectadas. Mas de qualquer forma o que fala A Doutrina da Morte? Esse primeiro livro a gente conhece a história de um menino que ele vive e ele ama na verdade viver mais dentro do mundo virtual do que no mundo real. E dentro desse universo existe uma coisa chamada caixão que você entra você é teletransportado para um jogo ou para a internet basicamente e você sente no seu corpo real tudo o que você personagem da internet está sentindo vivendo e experimentando. Só que a grande questão é que algumas pessoas estão morrendo no jogo e morrendo na vida real também. E parece que existe um grande vilão por trás disso e os três protagonistas dessa história eles são pessoas muito, muito, muito viciadas nessa internet e eles conseguem fazer várias coisas e desvendar vários mistérios e eles e várias outras pessoas também muito sagazes na internet são convidadas por essa polícia virtual para tentar desvendar todos esses enigmas e impedir que esse vilão continue matando pessoas basicamente. E é muito legal porque o primeiro livro também tem um plot twist bizarramente gigante no final e aí o segundo livro também tem um plot twist bizarramente gigante no final e o terceiro livro realmente é só o desfecho mesmo porque imagina tem mais um plot twist e não tem mais livro depois. E assim como também é uma marca registrada do James Dashner ele sempre termina onde ele vai continuar no próximo livro. Então se você quiser ler os três livros de uma vez você vai sentir que isso daqui é tudo uma tacada só. Outra duologia que eu tenho aqui na minha estante e que eu também sou apaixonado é Blackbird da Anna Carey. Esses dois livros aqui eles são muito curtinhos mas são dois livros incrivelmente maravilhosos. Esse daqui livro que eu tenho ele é uma cópia não finalizada então ele não é rosinha aqui do lado mas vocês podem ver que esse livro aqui já é azulzinho então imagina que aqui tá rosa porque... Num grande grande resumo a história disso aqui é sobre uma menina que ela acordou no meio do nada dentro do metrô e ela não lembra qual é o nome dela ela não lembra quem ela é mas ela tá com uma mochila e com um recado dizendo que ela tem que ligar pra um número e ela tem uma tatuagem muito esquisita com um pássaro aqui no pulso dela e ela começa a tentar né descobrir o que tá acontecendo e quando ela liga pra esse número ela descobre que na verdade ela tá sendo perseguida por várias pessoas e várias pessoas tão tentando matar essa menina e ao mesmo tempo ela não pode ligar pra polícia porque a polícia também tá começando a correr atrás dela e aí ela basicamente tá sendo uma caça viva no meio de uma cidade grande e pessoas não acreditam nela e ela também não pode pedir ajuda pra ninguém e é tudo um grande caos no finalzinho do primeiro livro a gente descobre realmente o que está acontecendo e de fato o que que é toda essa confusão que essa menina se meteu e no segundo livro a gente não só continua nessa grande confusão que essa menina se meteu e no que que é de fato isso mas o universo é completamente expandido e o segundo livro pra mim é ainda melhor do que o primeiro porque a gente descobre certas coisas que obviamente eu não posso falar aqui porque é um grande spoiler e no segundo livro a gente acaba descobrindo não só mais do passado dessa menina mas também sobre o mais do passado de várias outras pessoas e um outro detalhe muito importante dessa história é que toda essa história ela é construída e narrada em primeira pessoa então parece que é você que está sendo perseguido por pessoas malucas tentando te matar no meio de uma cidade grande então isso é muito legal outra série também que é muito legal que eu tenho aqui na minha estante é a série Asylum o único livro que eu não tenho aqui na minha estante que é parte dessa série ele é um livro que sim faz parte da série mas não é essencial para você ler e entender de fato tudo que está acontecendo é realmente um livro extra então por isso que eu considerei que eu tenho a série completa aqui mas segundo a ordem que temos Asylum depois nós temos o Scarlet depois vem o Sanctum o Artista dos Ossos e o Catacumbo o outro livro que eu tenho aqui também que também é um livro extra é o diretor que se passa antes de Asylum basicamente a história de tudo isso aqui é sobre um trio são três amigos ali jovens adultos praticamente que eles estão saindo do ensino médio e entrando na universidade e eles vão fazer um curso de verão numa universidade que justamente um dia um dos lugares ali um dos dormitórios já foi um manicômio coisas esquisitas e coisas bizarras vão acontecer nesse prédio em que um dia já foi um manicômio e de alguma forma esses protagonistas eles estão envolvidos com todas as coisas bizarras que vão acontecer ao longo dessa trilogia são histórias de horror e terror bem levezinhas não é nada assim que realmente você vai parar de dormir e é muito legal porque realmente tem uma vibe bem juvenil por justamente os personagens também serem juvenis mas é como se fosse uma atmosfera de American Horror Story Asylum sabe que tem uma leve pitada de terror mas ao mesmo tempo não é nada de que você vai sabe morrer e esses livros que são mais fininhos eles na verdade não são livros essenciais pra trilogia mas que você vai ler e você vai entender mais ainda sobre a história O Escarlates e O Artista dos Orsos são livros que se você quiser ler você tem que ler entre o livro 2 e o livro 3 no caso porque justamente você vai conhecer personagens que vão aparecer nesses livros seguintes eu também particularmente amo a identidade visual dessa série eu acho completamente linda e também é muito legal porque ao longo dos livros tem várias ilustrações várias fotos de coisas que vão aparecendo aqui dentro então você realmente consegue ler e visualizar mais ou menos o que os personagens estão querendo dizer então é muito legal porque quando eles encontram uma foto por exemplo a foto vai estar lá para você realmente conseguir visualizar aquilo outra trilogia que eu tenho aqui na minha estante que eu também amo de paixão é Peças Infernais da Cassandra Clare que é uma dessas séries desse universo gigantesco criado por essa mulher que no caso é o universo dos caçadores de sombras o primeiro livro é o anjo mecânico o segundo livro é o príncipe mecânico e o terceiro é a princesa mecânica esses três livros aqui são nessa edição maravilhosa que a lombada é continuada e tem vídeo aqui no canal falando não só sobre esse box como também do box de instrumentos mortais que vamos falar logo mais a história dessa trilogia se passa muitos séculos antes de instrumentos mortais e a gente começa a entender certos eventos que vão ter muita influência no futuro da série de instrumentos mortais basicamente a Tessa ela é uma menina que ela tem certos poderes porque ela consegue literalmente se transformar numa outra pessoa e ela consegue ter acesso a memória do que as pessoas tiveram então ela está sendo muito perseguida por certas pessoas porque ela tem esse certo poder e ela vai ser acolhida pelos Shadowhunters de Londres porque ela é uma pessoa que está em perigo basicamente e aí é muito legal porque as coisas vão se desenvolver a partir daí e a gente vai entender que a Tessa ela não é só muito importante para a história dessa trilogia mas ela também é muito importante para todo esse universo de instrumentos mortais e dos Caçadores de Sombras no modo geral aqui no canal também já tem um vídeo falando sobre o que eu acho dessa trilogia e como falamos da Cassandra Clare também temos aqui a série de instrumentos mortais que o primeiro livro é Cidade dos Ossos o segundo livro é Cidade das Cinzas O terceiro livro é o Cidade de Vidro depois vem Cidade dos Anjos Caídos e calma temos Cidade das Almas Perdidas e por fim Cidade do Fogo Celestial como eu falei essas edições também são com capa metalizada com conteúdo extra no final e também que se forma um desenhozinho na lombada eu amo quando acontece isso e a história disso aqui a gente vai conhecer a Clary que ela é uma menina que até ela completar 16 anos ela não fazia ideia de que ela era uma caçadora de sombras o mundo dela literalmente vira de cabeça pra baixo porque ela descobre que ela vai ter que passar o resto da vida dela caçando demônios e ela não só vai descobrir que existem essa coisa de caçadores de sombras e demônios mas também como existem os vampiros os feiticeiros as fadas as sereias e diversos outros seres mitológicos que basicamente a gente sempre achou que eram lendas urbanas e que na verdade eles de fato existem eu confesso que eu não sou muito fã dessa série de instrumentos mortais especificamente porque eu não suporto a Clary e o Jace eles são um casal completamente desgostoso eles não são um casal que conseguem me descer eu não gosto nada deles mas eu amo o universo construído da Cassandra Clare então eu tive que me obrigar a ler esses livros e de fato depois assim do segundo livro do terceiro as coisas melhoram muito mais porque de fato para de focar tanto nesse casal que é insuportável e obviamente a partir ali mais ou menos também do terceiro do quarto livro o Magnus Bane e o Alec eles começam a aparecer ainda mais eles começam de fato a virar um casal e é sensacional aqui na minha estante também temos uma outra trilogia que é sensacional e que foge também muito dessa cultura norte-americanizada que nós temos que é A Rebelde do Deserto da Owen Hamilton o primeiro livro é A Rebelde do Deserto o segundo livro é A Traidora do Trono e o terceiro é A Heroína da Alvorada nessa trilogia também tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha opinião da trilogia inteira e vale ressaltar que esse daqui tem um dos melhores finais um dos melhores desfechos de histórias que eu já vi em toda a minha vida sério tipo eu amo o final desse livro e eu vou enaltecê-lo para sempre a Amani é a protagonista dessa história o primeiro livro começa com a Amani participando de uma competição de tiro e aí ela conhece lá um cara especificamente que ela nunca tinha visto na vida dela e ela decide fugir com ele porque realmente ela não estava muito satisfeita nem com a cidade que ela estava vivendo e muito menos com a família que ela estava sendo obrigada a conviver e aí a partir do primeiro livro a gente descobre que esse universo do deserto é muito maior do que a Amani imaginava que poderia ser inclusive vão começar a surgir seres mágicos muito depois que eu terminei de ler essa trilogia eu acabei descobrindo que ela tem muito da influência da cultura árabe e da cultura muçulmana então é muito legal realmente para a gente fugir um pouco desse aspecto estadunidense e muito cristão que nós vivemos o livro que eu tenho para comentar agora é A Rainha Vermelha essa daqui é a edição que eu tenho de colecionador infelizmente só o primeiro livro teve essa edição em capa dura e é muito legal porque tem algumas edições algumas partes que são ilustradas de cenas icônicas desse primeiro livro e como eu falei é em capa dura e é muito lindo mas as edições realmente mais tradicionais que estão no mercado são essas aqui com essa capa metalizada o primeiro livro então como eu já falei é o A Rainha Vermelha o segundo livro é o Espada de Vidro o terceiro é A Prisão do Rei e o último é o Tempestade de Guerra também existe um outro livro que é o A Coroa Cruel que se passa entre o primeiro e o segundo livro porém esse livro aqui ele foi meio que descontinuado digamos assim porque depois que a série foi concluída lançou-se um último livro chamado Trono Destruído que pega esses contos que estão aqui dentro e inclui também vários outros contos exclusivos e inéditos e se passa depois da série original então esse livro aqui realmente um momento da vida ele vai parar de ser vendido eu imagino porque não faz muito sentido ter contos aqui e também ter contos os mesmos em um outro livro nesse universo de A Rainha Vermelha existem pessoas que tem sangue vermelho e sangue prateado as pessoas que tem sangue vermelho são pessoas que não tem poderes e as pessoas que tem sangue prateado são pessoas que tem poderes e cada família vai ter o seu próprio poder digamos assim e que são realmente coisas completamente diferentes a Mare que é a protagonista dessa história ela é uma menina que tem sangue vermelho mas ela vai acabar descobrindo que ela tem sim poderes como não sabemos ainda a gente descobre que a Mare tem poderes quando ela está trabalhando como empregada dentro do castelo da realeza e ela acaba caindo dentro da arena em que estava tendo uma competição entre várias meninas para descobrir quem é que vai virar a namoradinha do príncipe que um dia vai virar rei e a Mare quando ela cai dentro dessa arena ela acaba caindo em cima de um campo de força que era para justamente fazer com que as pessoas não caíssem diretamente na arena só que ela não morre nessa queda porque justamente ela começa a sair várias faíscas e vários raios de todos os lugares porque esse é o poder dela ela consegue controlar raios aqui no canal tem um vídeo falando tudo 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 que você pode imaginar sobre a Rainha Vermelha e inclusive é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal então se você quiser vai lá dar uma conferida que esse livro é muito legal inclusive também tem os direitos vendidos para virar filme e eu realmente espero muito que isso aconteça uma outra série que eu também amo muito de paixão e que temos aqui na minha estante é Maze Runner do James Dashner como eu já havia comentado antes e temos muitos livros dessa série o primeiro livro é O Correr ou Morrer depois temos o Prova de Fogo e a Cura Mortal e aí a gente fecha essa primeira trilogia de Maze Runner porém existem outros três livros que se passam nesse mesmo universo o primeiro deles é realmente um livro completamente extra que se você lê ou não realmente não vai fazer muita diferença é realmente mais para você se aprofundar que é o Arquivos e temos outros dois livros que de fato já fazem muita diferença nessa série e que se passam antes de Correr ou Morrer que é Ordem de Extermínio e O Código da Febre esse livro daqui na verdade ele é o primeiro digamos assim se você for fazer ordem cronológica e no momento que termina esse livro começa O Código da Febre e O Código da Febre termina exatamente no momento em que começa O Correr ou Morrer na trilogia original a gente conhece o Thomas que é um menino que ele acordou dentro de um elevador e ele lembra apenas do nome dele e quando ele de fato sai desse elevador ele descobre que ele está dentro de uma clareira e dentro dessa clareira tem uma comunidade de apenas meninos que também chegaram assim como o Thomas dentro do elevador lembrando apenas do nome deles e eles tem que sobreviver tentando obviamente entender o que esse labirinto é e tentando achar uma saída o Thomas ele chega num momento muito oportuno porque logo depois dele surge uma menina que é a primeira menina que no caso é a Teresa e junto dela vem o recado de que ela é a última pessoa que vai chegar na clareira e essa sinopse dessa trilogia é tipo isso daqui de todo um oceano de coisas que vão acontecer porque realmente tem muita história além disso e são histórias realmente muito bizarras e é muito legal eu realmente sou muito apaixonado pelo universo de Maze Runner inclusive eu tenho um livro em inglês que é autografado pelo elenco de Maze Runner porque realmente eu sou muito 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 fã e é tipo esse livro aqui é o meu xodó inclusive muita gente me conhece aqui no youtube no meu estante quadrada por conta dos vídeos que eu fazia lá pro Maze Runner Brasil e indo para os momentos finais temos também a série de Harry Potter da J.K. Rowling eu não posso por mais que J.K. Rowling não seja lá um exemplo de pessoa não posso fingir que esse livro não existe que eu não li essa série então o primeiro livro caso você não conheça é o Sorcerer's Stone ou a Pedra Filosofal o segundo livro é o Chambers of Secrets ou então a Câmara Secreta o terceiro livro é Prison of Azkaban que é o prisioneiro de Azkaban o quarto livro é o Goblet of Fire ou Cálice de Fogo o quinto livro é o Order of the Fenix que é o Ordem da Fenix o sexto livro é o Half-Blood Prince ou o Enigma do Príncipe e o último livro é o Devil Hallows que é Relíquias da Morte eu tenho essa edição em inglês que forma Hogwarts na lombada por mais que eu acho que todo mundo já conhece a história de Harry Potter a história disso aqui é basicamente sobre Harry que é um menino que ele perdeu os pais mas ele mora com os tios que não gostam muito dele e quando ele completa 11 anos ele descobre que na verdade ele é bruxo e ele vai poder sair da casa dessas pessoas insuportáveis e vai virar um bruxo de fato e vai estudar e morar em Hogwarts que é uma escola de bruxaria e mais pra frente a gente vai acabar descobrindo que o Harry ele na verdade ele é o escolhido para salvar o mundo do mal que é Voldemort que é realmente o cara que já tentou acabar com o mundo uma vez e ele vai tentar novamente é muito complicado falar sobre Harry Potter sem eu ficar triste por conta das coisas que J.K. Rowling anda fazendo e anda se pronunciando mas é muito complicado também não falar sobre isso porque Harry Potter é sim uma história muito importante é uma história que formou muitos leitores eu acho que muita gente começou a ler por conta de Harry Potter muita gente começou a ter acesso a informação de diversas maneiras diferentes por conta de Harry Potter então eu não poderia simplesmente ignorar e eu não vou tacar fogo nos meus livros até porque eles foram caros J.K. Rowling ela sim escreveu Harry Potter então a gente não tem que fingir que não foi ela que escreveu e sim nós temos que lembrar que ela está fazendo essas coisas ruins porque você quando está lendo Harry Potter você quando está comprando e consumindo coisas do universo de Harry Potter você está dando dinheiro para essa mulher que é transfóbica e sim o que ela está falando por mais que seja um tweet é muito perigoso então não vamos passar pano para J.K. Rowling nesse canal mas para melhorar o clima nós temos aqui também uma das outras minhas séries favoritas da vida e que agora de fato eu posso chamar de série que é Jogos Vorazes se você também não conhece o primeiro livro é Jogos Vorazes o segundo é Em Chamas o terceiro livro é A Esperança e agora nesse ano de 2020 fomos abençoados pela glória do Senhor com A Cantilha dos Pássaros e das Serpentes que é um livro que se passa muitos e muitos e muitos anos antes da trilogia original e a gente nesse caso aqui vai conhecer mais sobre o President Snow na época que ele era jovenzinho e a história de Jogos Vorazes se você também não conhece é sobre uma menina chamada Katniss que ela vive em Panem Panem é um país dividido em 12 distritos que cada distrito é responsável por produzir uma certa coisa para que o país continue vivendo e nesse mesmo país existe uma coisa chamada Jogos Vorazes que é um evento anual em que cada distrito vai ter que sortear um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para lutarem até a morte até que reste apenas uma pessoa e essa pessoa vai ser o vencedor dos Jogos Vorazes e vai ter fama prestígio dinheiro e coisas do tipo para o resto da vida dela essa série ela fala muito sobre essa crítica social de Pão e Circo é daí que vem o nome Panem Jogos Vorazes é uma das séries mais importantes para mim porque justamente foi a que começou tudo isso eu comecei nesse universo de cultura pop por conta de Jogos Vorazes vendo o filme depois de lendo os livros então tem um carinho muito especial e agora que eu estou conseguindo acompanhar o lançamento de um livro novo eu fico ainda mais feliz e como eu falei tem milhares de críticas sociais dentro disso aqui é uma história realmente muito sensacional e eu amo 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 de paixão eu queria mostrar para vocês como é que ficou a minha escrivaninha aqui na frente com tanto livro vocês podem perceber minimamente por conta da minha estante que ficou vazia nesse canto aqui na descrição vai ter muita informação que vocês vão poder ter a mais desses livros dessas séries então se tiver vídeo aqui no canal vai estar com o link vai ter link também para vocês conferirem esses livros na Amazon e se vocês comprarem algum livro com o meu link vocês vão além de estar ajudando muito o canal continuar crescendo vocês vão estar ajudando um projeto a sair do papel que eu ainda não posso falar mas se tudo der certo muito em breve vou poder contar para vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora se você já leu alguma dessas séries que eu indiquei me deixa aqui nos comentários qual dessas você já leu qual outra série que você já leu e que eu ainda não comentei aqui se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau